Lutas eletrizantes. Foi assim que começou a etapa final do Campeonato Estadual de Muay Thai que foi realizada neste fim de semana aqui em Sorriso. Os ganhadores desta etapa irão disputar o brasileiro ano que vem. Temos aí, graças a Deus, realizando em casa em Sorriso, né? Tendo aí a possibilidade de trazer esse evento aí para Sorriso, uma etapa estadual, a etapa final aí da Confederação Brasileira, da Confederação Brasileira do Muay Thai Internacional, sendo realizado com o apoio da Federação também e a Secretaria de Esporte. Onde nós fomos campeão aí em geral na primeira etapa que aconteceu em Cuiabá, nós classificamos aí cinco atletas para o brasileiro, que fizemos cinco finais. E hoje nós vamos ter a possibilidade de lutar em casa também e lutar pelo título, né? Novamente para a gente tentar deixar o troféu em primeiro lugar em geral, novamente em casa, para 2015 a gente já entrar com o pé direito, já ter um pontinho para poder novamente estar levando os atletas para representar o estado no brasileiro. Alexandro tem apenas 15 anos, 7 dedicado às artes marciais. O jovem que disputou a primeira luta do campeonato já tem uma lista de títulos. Ele foi campeão mundial de jiu-jitsu em 2011, vice-campeão mundial em 2012 e campeão brasileiro de Muay Thai em 2013. Esse ano ele se classificou mais uma vez para o brasileiro e em breve trará mais um título para casa. Lutei também só uma vez, fui classificado para o brasileiro lá na Santa Catarina. Não pude ir, então aqui estou tendo outra chance, ganhei, estou sendo classificado novamente. Vou treinar mais para fazer uma luta mais bonita que eu fiz hoje. A luta não foi tão fácil e o jovem já sonha com mais. Além de ser alguém na vida, ser famoso, ou estar nos maiores eventos do mundo, se eu conseguir. O sonho do jovem em ser famoso pode estar mais perto do que ele imagina. Além das lutas masculinas, teve meninas no ringue. Caroline também é de sorriso. A jovem de 21 anos já tem uma lista grande de títulos também. Nesta fase do campeonato, ela também ganhou, somando agora 8 títulos em 8 anos de carreira. Tem um tempinho que eu estava afastada, eu fiquei um ano afastada do Muay Thai. Aí tem dois meses que eu voltei, voltei para trabalhar lá com o Pedro novamente. E daí eles me chamaram para fazer essa luta e eu fui com a cara e com a coragem. Daí graças a Deus que eu ganhei. Isso mesmo, treinar para o brasileiro. Tem que trazer mais um título para sorriso. Vamos torcer para os nossos atletas de sorriso, para que ano que vem mais medalhas e títulos sejam conquistados. Vamos ao passo a passo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho